Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Esta é uma proposta de lei com o objetivo de registros por profissionais de saúde que exercem em Portugal, profissões regulamentadas com impacto na saúde, bem como os profissionais terapêuticas não convencionais que prestem cuidado no setor público, privado e social. O objetivo é aprimorar as necessidades futuras nesta matéria. Tem por base a Lei de Bases da Saúde, era uma medida também que constava no Memorando de Entendimento assinado em 2011 e atribui de facto, como referiu estas funções, à CSS, à Administração Central dos Sistemas de Saúde. Considera também o apelo europeu de cooperação e partilha de boas práticas neste domínio da saúde. Em termos comparativos, este registro já se realiza em Espanha e em França, em Espanha salvaguardando os dados pessoais e em França existe o registro salvaguardando a concepção do endereço de e-mail. Foram também tidas algumas recomendações que importa ter em conta, desde logo das diversas ordens profissionais e também da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Não é preciso ir além da troika nesta matéria, como foi nas restantes áreas da saúde. Não é preciso ir contra a Lei de Bases, podemos respeitar a lei que protege os dados pessoais e, portanto, o Partido Socialista tem algumas alterações a propor, mas no geral concorda-me com esta medida. Mas ao enaltecer esta medida, como fez agora o Sr. Secretário de Estado e quase em final de legislatura, o Governo denuncia bem os erros de gestão em que incorreu ao longo destes anos. Por que mais cedo? Por que não tomaram esta medida mais cedo? E mais do que o registro que é necessário fazer, importa mudar toda a política de saúde, quer na gestão administrativa, quer na gestão estratégica, quer também na gestão de recursos humanos. É obrigação de um Governo que defenda a saúde envolver os profissionais, não pactuar com situações de exaustão e tratamento menos digno de profissionais e de utentes. A falta de profissionais de saúde é um problema que já existe há tempo a mais. Vimos as roturas nos serviços de urgências, vimos a escassez de camas, excessos no tempo de espera, a falta de médicos de família, a gritante falta de médicos de família. Em Vila Real, para dar um exemplo, no Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, saíram recentemente 12 clínicos, 8 anestesistas, 2 urologistas, 1 cirurgião e 1 dermatologista. As salas de operações ficaram paradas, as cirurgias foram adiadas, as listas de espera aumentaram. O Governo aprovou recentemente, este ano, incentivos para a mobilidade profissionais para o interior e para as zonas carenciadas. Quais foram os resultados, quais são os resultados dessas medidas? Que balanço já se pode fazer destas necessidades? É que é necessário estratégia? É necessário recursos humanos em todo o setor e em todo o país. Aumentar a motivação, incentivar a mobilidade com políticas de desenvolvimento profissional. É necessário mais e melhor cooperação entre os profissionais de saúde no que toca à repartição de competências e de responsabilidades. É necessário mais planeamento e é necessário custar contas de toda esta política errática de saúde e urgentemente mudar a política de saúde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.